Tô pagando pra ver Sem você É capaz de entender Acho que dá pra ver aí A roupa fuchuquei Uhul Não dá nada, a GoPro é foda É hora do intervalo, é hora do intervalo comercial Tô pagando pra ver 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 E assim ficou pronto. A lambuca lá dela tava tomando, era banho, né? Isso aí que a bicha é malanda, dá sério, mano. A cena é bonita, dá sério. Essa eu não esperava, não. Ganhamos do Natumato, hein? Natumato ficou no chinelo agora pra nós. Eu hoje em dia pegou as câmeras do... O que é isso aí, bicho? Isso aí, mano. A lambuca tomando banho? Não, que nem aquele pegou, aquele botou um negócio no meu. Perdeu a cena. Não, que nem aquele negócio, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. Dá uma, pelo melo. Hum, está boa. Está mais frio? Está muito frio. Galera, até está matando a saudade aqui de vir para o mato, moço. Cara, aqui é perfeito demais. É só a gente e a natureza. É muito gratificante. Eu recomendo essa daqui. Uma das maiores terapias que eu acho é o cabo andar no mato. Andar chamando lambu. Fazendo suas brincadeiras. Quem fazer suas brincadeiras que faça. Eu mesmo só respondo por eu, né? Os cabelos de ralão, tu não mata não, é? Mata não. Só estou chamando e botando aí no canal para a galera ver. Ver os pios testados e aprovados. E também com isso eu deixo o meu legado. Qual é o teu legado, Alan? Que história de mané de legado, rapaz? Mané de legado é o seguinte. Enquanto eu estou dando exemplo, chamando os pios, mostrando minha emoção. Que é emocionante chamar um lambu. Você chamar para os pios lá, fazer aquela cena incrível. Ele piar para você, você dominar ele. Acho que nesse vídeo aqui até botar umas imagens aí da lambu piando e abutumando banho. Nesse vídeo aqui de bastidores, show de bola. Muito obrigado a todos vocês que se inscrevem no canal aqui. É muito gratificante e com certeza é um exemplo. É um exemplo. E quem quiser seguir, siga. Quem não quiser, não siga. Não venha reclamar não, que não precisa estar com a reclamação. Quem quiser seguir, siga. Mas meu exemplo é esse. O que eu passo no meu canal, é esse o meu exemplo. Será que foi o Lambu que passou ali, Mike? Foi não. O exemplo que eu tenho que deixar é esse. Alã, mas isso daí é uma arma perigosa. É uma arma perigosa, ela chama o Lambu. Chama o Lambu. Mas nem ele não que mata. Se for matar, é alguém com uma carabina. Uma catucheira. Isso daí vão proibir de vender as catucheiras. As arma de fogo, que é melhor. Não venha proibir o artesanato do meu povo, não. Esse artesanato aqui gera renda pra muita gente de onde eu moro. E graças a Deus está dando tudo certo. A pessoa até meio que vencendo nessa crise, né? Nessa crise bruta que está assombrando nós, nosso Brasil. Meus pios nunca mataram nada. Nem vão matar. Não tem como a gente danar o pio numa Lambu. Dando um pio numa juruti, você só vai perder seu pio. Mostrando aqui a natureza maravilhosa pra vocês ainda. Olha que show de bola. Quero ver o que vocês deixarem nos comentários aí. Tô certo ou não tô certo? Tá. Vou meter o pau criticando aí. Meta o pau criticando também. Pode meter aí. Mas o exemplo meu que eu tenho a deixar e quem quiser me seguir, me siga. O exemplo que eu tenho que deixar é observar. Aí no canal o que eu posto é a observação. E dá tudo certo. E essa natureza linda. E o que eu posso dizer é vá pro mato, vá pra mata. Olha. Aqui você tá uma sensação de tá sozinho. É nada, mano. Aqui você tá cercado de coisa boa. Olha que curra linda. Essa florzinha, ó. Uh. Não tem pareia, não. É só o ouro. E olha os equipamentos ainda. Aqui, ó. Os equipamentos é esse daqui, ó. Ui. Os piozinhos testados. Aqui tem mais pio. Olha a matadeira é essa daqui, ó. Pá. E olha ainda. Quem quiser adquirir boné do canal. Quem quiser entrar no fã clube aí, Alain dos Pios. A origem dos pios. Testado e aprovado. Olha que boné show, cara. Boné lindo. Original, origem dos pios. Show de bola, show de bola. Um abraço. Quem quiser seguir o exemplo aí. Seguir os passos aí que dá tudo certo. Garanto a felicidade de vocês. Garanto a felicidade de vocês. E vocês tão feliz. Tamo feliz. Então tá bom. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.